Queria eu, queria o prazer do amor Assim desejando estou, só vou sossegar Quando eu vou passar, quando eu vou passar Quando eu apareci, quem sabe o prazer do amor Você conseguiu, só me pude fazer o seu valor Você conseguiu, só me pude fazer o seu amor Você conseguiu, só me pude fazer o seu amor Você conseguiu, só me pude fazer o seu amor Você conseguiu, só me pude fazer o seu amor Você conseguiu, só me pude fazer o seu amor Você conseguiu, só me pude fazer o seu amor Pra fugir do povo Quando há o Senhor sem Deus Sem suporar Sem suporar Seu coração Com um pedido de paixão Farei tudo pra ganhar Sua confiança Com a esperança De aprender Tudo que vou te fazer Que desistirá Sem suporar Seu coração Com um pedido de paixão Farei tudo pra ganhar Sua confiança Com o meu oceano Juro que vou te fazer Feliz Juro que vou te fazer Feliz Juro que vou te fazer Feliz